Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Pedranópolis, localizada no estado de São Paulo. Fundada em 1885, essa encantadora cidadezinha possui uma história rica e pitoresca. Pedranópolis está localizada a aproximadamente 500 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Situada na região noroeste paulista, a cidade se destaca por sua tranquilidade e belezas naturais. Com uma população de cerca de 6 mil habitantes, é um lugar onde as tradições e a hospitalidade ainda são valorizadas. Um dos pontos turísticos mais visitados de Pedranópolis é a Praça Central, conhecida como Coração da Cidade. Lá, os moradores e visitantes podem desfrutar de um ambiente agradável, com belos jardins, bancos e a emblemática fonte central, que embeleza a paisagem. Além disso, a Igreja Matriz de São Sebastião, com sua arquitetura imponente, é um local de grande importância cultural e religiosa para a comunidade local. Outro destaque de Pedranópolis é a Fazenda Santa Maria, uma antiga fazenda de café que foi transformada em um espaço turístico. Os visitantes podem conhecer a história do local, passear pelos cafezais e até mesmo participar de atividades típicas da vida no campo. É uma experiência encantadora, que proporciona uma imersão na cultura cafeira que marcou a região. Por fim, não podemos deixar de mencionar os fundadores de Pedranópolis, que contribuíram para a formação e desenvolvimento da cidade. O município foi fundado por imigrantes italianos, que chegaram à região em busca de novas oportunidades e encontraram em Pedranópolis um lugar para construir suas vidas e preservar sua cultura. A influência italiana ainda pode ser vista na gastronomia local e nas festas tradicionais. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a cidade de Pedranópolis. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo.